Eu não gosto do bom gosto Eu não gosto de bom senso Eu não gosto dos bons modos Eu não gosto do bom gosto Eu não gosto de bom senso Eu não gosto dos bons modos Eu não gosto Eu aguento até que eu vou Eu não tenho pena dos traídos Eu hospedo infratores e banidos Eu respeito conveniências Eu não ligo pra conchados Eu suporto aparências Eu não gosto dos meus tratos Mas eu não gosto do bom gosto Eu não gosto de bom senso Eu não gosto dos bons modos Eu não gosto Eu aguento até os meus ternos E seus senhores cadernos Eu aguento até os cabelos E suas verdades perfeitas Mas o meu imposto é do bom gosto Eu não gosto de bom senso Eu não gosto dos bons modos Eu não gosto dos meus ternos Eu aguento até as espertas Eu não julgo competência Eu não ligo pra etiqueta Eu aplaudo rebeldias Eu respeito tiranias E cumprindo piedades Eu não condeno mentiras Eu não condeno vaidade Mas o que eu gosto É do bom gosto Eu não gosto de bom senso Eu não gosto dos bons modos Não gosto Eu gosto dos que têm fome Dos que morrem de vontade Dos que cegam de desejo Dos que há a creio Eu gosto dos que têm fome Dos que morrem de vontade Dos que cegam de desejo Dos que há a creio Eu gosto dos que têm fome Dos que morrem de vontade Cegam de desejo Dos que há a creio Eu gosto dos que têm fome Dos que morrem de vontade Dos que cercam de desejo, dos que atendem a alma Dos que cercam de desejo, dos que atendem a alma Eu gosto dos que tem fome, dos que morrem de vontade Dos que cercam de desejo, dos que atendem Essa música foi escrita, tipo, há muitos anos Oi? O que tem que estar gritando para a Adriana? Ela não está aqui, meu amor Vamos ligar para a Adriana agora Gente, ela é incrível Não, eu queria falar, essa música foi escrita, acho que foi no século 92 92 parece que foi ontem, pelo menos para mim que viveu essa época Mas, não, faz muito tempo, faz tipo 23 anos Que essa música foi escrita e acho que ela nunca teve tão pertinente quanto agora Essa coisa chata, demodê, das pessoas ficarem querendo vasculhar a vida dos outros E apontarem o dedo e falarem o que é certo e o que é errado O que é certo e o que não pode O que é legal e o que não é legal e o que é O que é, o que é, o que é um saco Eu não consigo mais ligar o telefone mais Me dá uma coisa, eu não consigo mais ligar o telefone Eu não quero mais olhar o que tem, sabe? Tipo, o Facebook, essas coisas, eu acho muito chato, gente Eu adoro o Facebook para poder escrever minhas coisas Para poder fazer e tal, divulgar o meu trabalho É uma coisa super profissional Adoro receber o mensagem que vocês me mandam Isso, eu acho, para mim, é a coisa mais bacana que tem Mas é muito chato, assim Você bota um prato de comida e a pessoa está dizendo que você tem que ir para a culpa Não dá, entendeu? Não dá Então, por isso eu estou com a Adriana Sabe? Eu gosto dos que têm fome Dos que morrem de vontade Dos que seguem de desejo Dos que ardem Viva as pessoas que existem Que estão vivendo aí Que estão fazendo suas coisas Fazendo a sua Respeitando o próximo É isso que eu mais me abriu O resto é bobagem, viu? Obrigado Obrigado Obrigado